Música Pela primeira vez na história, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul será conduzida por uma mulher. A deputada Silvana Kovat, do Partido Progressista, tomou posse durante sessão solene nesta quarta-feira. Ainda resta um trabalho a ser feito para recuperar o Estado do Rio Grande do Sul. E boa parte dessa recuperação passa por aqui, pelo Palácio Calopimia. Não há assim descansa à vista. Entretanto, asseguro que como espírito cívico, cumprimos nosso papel em 2015 e do mesmo modo, estamos preparados para evitar todos os esforços neste ano que se inicia. Haverá diligência, meu caro governador José José Sartori. Críticas duras serão travados todos os bons combates que caracterizam o regime democrático desta casa. Também foram empossados os demais deputados que compõem a mesa diretora para o período de 2016 a 2017. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Aguardamos, evidentemente, que todas as condições daqueles projetos que ainda precisam ser apreciados, possam ser apreciados na caminhada que nós estamos fazendo na reestruturação das finanças do Rio Grande do Sul, buscando o seu equilíbrio para poder investir nas suas prioridades. Mas também saudamos a escolha de uma mulher como presidente da Assembleia, pela primeira vez na história do Parlamento Gaúcho, sinal de que a diversidade, o respeito, também com a luta das mulheres, passa a ter um significado e um papel importante nessa caminhada. E esperando também a continuidade do bom relacionamento entre os poderes, no sentido de fazermos uma caminhada cada vez mais firme, sem receio de fazer as transformações e as mudanças que são necessárias no nosso Estado. Música 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 Música